A CIDADE NO BRASIL Rói? 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 Vendor? Isto inelkali Vendor? Rói? Vendor? Vendor? Vendorlar? Vendorlar? Rói? Vendorlar? Vendorlar? Por que você está aqui? Ah! Oh, meu Deus! Ah! 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 Anny! Anny! Hello? What is the room? Please. Anny! 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 Anny? 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 Aya? Anny? 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 Não, 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 não. Anny? 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 Ali? Ali? Ali... 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 Doctor... Have some coffee... Thank you... Doctor... Love money... Não. Não. Nem? Minha também. Muito bem. Muito. Obrigado. Obrigado. E aí, vindo da família, doctor, não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Não tem problema. Doctor, está na verdade. Está chegando. Tem problema? Você não tem problema. Você me viu, eu não vou para você. Você não está na conferência. What's life without a wife? Oh my god! Não tem problema não tem problema não. Ele vai ser um homem. Am I right? What do you say? You are not only a good doctor, but you are also a good doctor. What do you mean? I mean... ... ... ... ... ... ... See, we have got the proofs! Stop it, man! Who did I do? Did you say anything about me? Did you say anything about me? How dare you? I saw him, and I can't do. He was an unnamed man. ... You can't find him! Please find him! Take a look! Take a look! Take a look! Vamos lá, senhoras e senhores. Não, não, não. Não há o que eu não conheço. Não há o que eu conheço. Se você não está chegando ao mesmo tempo... O que você não está chegando ao mesmo tempo? No tempo, não há o que eu conheço. Não há o que você conhece. Roy, vamos ver. Nós temos uma chance boa. Legenda Adriana Zanotto